A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 2010, regulamenta o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Porém, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a BRELP, 3.001 municípios brasileiros ainda não se adequaram as normas, despejando os resíduos em lixões ou aterros controlados. Em 2018, 29,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram despejados em locais inapropriados. Para diminuir essa quantidade, é preciso integrar as pessoas que descartam os materiais com aqueles que coletam e reciclam. Pensando nisso, um grupo de voluntários no qual faço parte A Platação Brasileira de Empresas vem desenvolvendo a plataforma Destino Sustentável. Esse sistema permite a comunicação entre catadores, artesãos, empresas, indústrias e pessoas que querem destinar adequadamente os materiais. Na plataforma, os usuários têm a opção de ofertar papel, plástico, vidro, metal e materiais eletrônicos. Os catadores, artesãos podem visualizar o anúncio e demonstrar interesse no material. A partir daí, é só agendar a coleta. Caso o usuário esteja procurando por um material, é possível realizar um pedido e esperar alguém atender o anúncio. No entanto, cada região brasileira apresenta diferentes características de coleta, tipos de materiais e vocabulários. Pensando nisso, o meu projeto de mestrado tem como objetivo possibilitar que a plataforma Destino Sustentável seja adaptada para as diferentes regiões, utilizando os princípios de software livre. Para realizar esse trabalho, é preciso identificar os desafios enfrentados pelas pessoas que trabalham com a coleta e a reciclagem. Além disso, é necessário levar em consideração a heterogeneidade dos dados armazenados em cada ramificação do sistema, de forma que seja possível relacioná-los e gerar dados estatísticos sobre a reciclagem. A partir desse trabalho, espera-se obter como resultado o desenvolvimento e implementação de um sistema distribuído, de modo que desenvolvedores de qualquer lugar do país, possam adaptar a plataforma Destino Sustentável e contribuir para a integração de diferentes culturas e metodologias. Os dados estatísticos sobre a reciclagem que podem ser gerados a partir do desenvolvimento deste trabalho são importantes para a sociedade como um todo. Para saber mais sobre esse projeto, acesse destinosustentável.org.